No Tag de Volta, galera, vamos falar agora sobre um nome que já está repercutido no Grêmio há um bom tempo e voltou agora para a mídia, né? E vamos falar então sobre ele, que o nome é Niklas Eliasson. Exatamente, Niklas Eliasson. É um jogador que está no futebol grego e está agora na mira do Grêmio e está sendo repercutido novamente. Vamos falar agora um pouco dos valores, das suas características para vocês entenderem um pouco quem é este jogador, beleza? Antes de mais nada, gurizada, quero falar para vocês aí da ntgimports.com.br Vai lá e garante a tua camisa do imortal de qualquer outro time do Brasil e do mundo. Link na descrição e no comentário fixado. Lembrando que se tu colocar três camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas o valor de duas. Então comprando as duas, tu vai levar a terceira de graça. É só colocar o cupom COMPRE2LEVE3. Muito simples, muito fácil. Entra no site lá e não perde essa oportunidade. Então vamos lá, gurizada. O jogador que o Grêmio está agora buscando, que é um atacante, joga pelos lados, é o Niklas Eliasson, jogador sueco, que está no futebol grego. Olha que negócio mais maluco que o Grêmio está tentando fazer. Mas enfim, vamos lá. O valor para contratar ele está na casa dos 3 a 3,5 milhões de euros para negociar o jogador. Além desses valores, o Grêmio é conhecedor também do desejo do jogador de não permanecer lá na Grécia. Mesmo que o seu momento por lá seja muito bom. Ele tem 44 jogos, 8 gols e 14 assistências. Segundo a apuração do portal O Gol. Só que, cara, vamos lá. Pô, 8 gols em 44 jogos. Ele é o jogador dos lados, que joga mais pelos lados, que passa mais a bola. Aquele jogador que chega para ajudar. Não é o matador, não é o jogador objetivo. Então por isso que ele tem mais assistências do que gols. Então esse jogador está na mira do Grêmio novamente. Mas por que o Grêmio está buscando Eliasson, um jogador sueco, um atacante? Então, o Grêmio está buscando Eliasson para uma reformulação aí no seu sistema ofensivo. O ataque do Grêmio está precisando ser reformulado. O segundo semestre, o Grêmio vai perder alguns jogadores. E vai precisar colocar outros. Inclusive, JP Galvão é um jogador que não vai permanecer. Por mais que ele seja centro-avante, o Grêmio vai precisar também contratar centro-avante. Metade do ano é um dos que deve estar saindo do Grêmio. Vazando. E o Grêmio já está buscando jogadores para o ataque. Um reserva imediato para Pavon? Ou para brigar pela vaga da ponta direita com o Pavon? Na esquerda temos Soteldo, Gustavo Nunes e Nata Fernandes. Na direita, Pavon? Galdino? Enfim, a gente não tem jogadores convictos de que sai Pavon, colocamos outro no lugar que tem a mesma qualidade. Não tem, é só Pavon. O Grêmio precisa de um ponta direita. E o Eliasson está sendo avaliado. Pode ser um bom nome para o Grêmio contratar na metade do ano. Eu só não sei de verdade como é que vai funcionar a questão do cara ser sueco. Como é que ele vai se comunicar? Se ele fala português, aí eu desconheço. Vou até dar uma olhada aqui, os times que ele passou, tá? Lembrando que ele é canhoto, tá? Então é um bom jogador para cortar e chutar para o gol também, né? Ele tem 28 anos. Jogou, mano, só em time que eu não sei pronunciar o nome, de verdade. Ele está no AEK Atenas. É o único que eu acho que eu sei falar o nome. Ele começou no Falkenbergs FF. Depois foi para o AEK. Depois foi para o IFK Norcopink. Depois foi para o Bristol City. Depois foi para o Nimes. E agora está no AEK Atenas. Cara, de verdade. É um jogador que eu desconheço, tá? Eu desconheço. Fui pesquisar para saber quem é ele. De verdade. E aí trouxemos esses números. Trouxemos também que ele é canhoto. Que ele tem mais assistência do que gols. Ele é eficiente também quando ataca a última linha da defesa adversária. Consegue quebrar ela com certa facilidade. Fazendo a movimentação aí, aquele do facão, né? E é extremamente criativo. Tem uma média de 2,2 passes decisivos por jogo. No campeonato nacional e criou 15 grandes chances. Isso em apenas 33 jogos, né? Nessa métrica que foi avaliada. Cara, é um ponto direita para ser aí uma opção para o Renato. Vamos ver o que o Grêmio vai avaliar. Se vai valer a pena, se não vai. Mas está aí o nome. Niklas Eliasson. Já conheciam? O que vocês acham desse jogador? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Falou. Fui.